Oi, gente! Tudo legal com vocês? Tudo bacana? Tudo jóia? Tudo na paz? Sim, então tá bom. Olha só, nosso vídeo de hoje, eu não poderia deixar de trazer esse vídeo pra vocês. Eu fiz velinhas esse final de semana e, claro, eu gravei pra vocês, né, meus amores? Então, assim, olha só, vou ensinar a fazer essa velinha aqui, que é aquela velinha de cera de coco que tá explodindo e tá bombando por aí, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse modelinho e mais dois outros modelinhos que estão aqui, ó, super lindos, charmosos e fofinhos. Um que você pode usar pra fazer lembrancinha aí pra sua data, pro seu evento comemorativo, tanto quanto essa daqui agora, que tem aí o dia das mães, que tá próximo, mas ainda dá tempo de fazer, porque é muito rapidinho de fazer, tá bom? Gente, se você já gostou dessa ideia, deixa aquele like bacana, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações e fica sempre por dentro do nosso conteúdo que tá aí cheio e recheado pra vocês sempre, tá bom? Um beijo grande! Bora começar a fabricar essa velinha aí que tá um arraso. Gente, aí, ó, 285 gramas de cera vegetal de coco, tá? Vou deixar já a receitinha no nosso box de informações, tá? Aí, vocês já viram que tem potinhos de vidro, prendedor de pavio, o pavio em si, o ilhós, enfim, estão todos os materiais aí que eu vou deixar pra vocês descritos no box de informações aqui, tá ok? Tudo que a gente vai utilizar. O que que eu quero frisar aqui nesse comecinho com vocês? Ali no meu cantinho tá a minha parafina, não, opa, a minha serinha de coco derretida. O que que eu fiz com a cera de coco? Coloquei ela diretamente ao fogo, derreti ela por aproximadamente um minutinho, um minutinho e meio, tá? Não deixo ela criar fumaça, deixo ela derretendo em fogo baixo, na boca do fogão mesmo, e vou mantendo ali a chama acesa e vou mexendo pra ele derreter mais rápido. Derreteu, tiro do fogo, tá aí, ó, já ponho ali na minha mesa, coloquei ali um paninho, né, pra proteger até mesmo da, a... De ficar quente ali a minha superfície, né? E fui agregando ali, colocando a minha essência. Essência, gente, espera um pouquinho que eu já explico pra vocês. Vou colocar ali, ó, o pavio, meu, às vezes sobra muitos pedaços, então a gente pode colocar o ilhós em toda a extensão do nosso pavio. Ou dependendo, assim, ai, tem uma vela pequenininha pra fazer, que nem essa daí é o caso, da minha, né? Eu coloquei um ilhózinho que você compra avulso nas casas que vendem produtos pra fazer velas, tá, gente? Ou até mesmo na Shopee, na internet, eu andei pesquisando muito esse final de semana sobre... Sobre não, né, porque eu tenho experiência já com velas há bastante tempo. Então, claro que é um mercado novo, essa das serinhas de coco, né, sempre o mercado tá inovando com produtos novos, né, pra gente fabricar. E o que que acontece? É, achei muito pavio diferente, achei coisas diferentes para comprar e vou me aventurar nessas compras. Mas pra isso, né, precisamos ter o dinheiro. Então, vamos vender antes essas velas pra depois a gente comprar coisinhas. Quem sabe eu faça um unboxing pra vocês abrindo produtinhos novos que vão chegar aqui na nossa lojinha, beleza? Então, aí, o que que eu tava falando? Tava falando sobre o pavio. O pavio, gente, sempre... A gente nunca desperdiça pavio, nem pedacinhos pequenos, nem maiores de pavio. Por quê, gente? O que que acontece? A gente adapta o ilhózinho e aperta ali com o alicate ali e boa. Olha ali o que que eu fiz. Eu coloquei a minha serinha de coco no fundo pra prender o pavio, pra ficar mais fácil pra gente poder trabalhar. Olha aí, ó. Coloquei o meu prendedor de pavio daí. E vou adicionar, embora aí eu coloquei a serinha muito quente, ela deu uma descoladinha do meu pavio do fundo. Isso é normal, é natural, tá, gente? Se a gente medir antes esse pavio, colocar o prendedor, inserir toda a cera dentro do meu potinho de vidro ali e colocar depois o pavio, também pode, gente. É uma opção pra vocês, tá? Aí, como eu tava com medo de derrubar na minha mesa, eu adaptei aí, fui colocando mesmo com a colher dentro do potinho. Até a Mel tava comigo do meu lado, ela falou assim, af, mãe, vai demorar uma eternidade. Foi não, foi rapidinho. Eu não tenho esses adaptadores pra colocar a cera dentro dos moldes, né? E é no olhômetro mesmo, e é na mão mesmo, e é assim que a gente vai fazer em casa, e é assim que saem as nossas coisas, tá? Aí, já usei um outro adaptador ali, um outro produto adaptado pra gente prender o pavio, que foi o nosso prendedor de pavio ali, né? E ali no outro já foi o nosso famoso prendedor de grampo, né? Grampo de roupa. Então, isso daí a gente pode utilizar também, tá bom? E dá super certo, gente, tá? Aí, nesse pedacinho, eu resolvi colocar o pavio, mas daí logo em seguida, eu vi que ia ficar difícil pra eu puxar de dentro dele, aí eu resolvi colocar depois o pavio, tá? Então, aí, gente, ó, vamos colocar dentro lá, ó, devagarinho ali, bem bonitinho. A gente tá dispensando um pouquinho de parafina. Opa! Cera vegetal. Colocamos o pavio e centralizou ali, bem bonitinho. E vou adicionar a cerinha de coco. A cera de coco, pra você colocar a essência, gente, que foi lá no comecinho que eu coloquei, é 285 gramas de cera de coco? É 28 ml que eu vou colocar de essência. É meio quilo de cera de coco? É 50 ml de essência. É um quilo de cera de coco? É 100 ml de essência. Vai bastante essência nessa vela. É uma vela muito legal. Aí, eu fiz pra vocês, quis mostrar pra vocês a secagem dela, né? Ah, eu adoro essa ferramenta do celular, eu acho muito bacana e eu queria usar. E é muito legal aí, em poucos segundos, a gente vê a secagem dela. E aqui, gente, por incrível que pareça, quando eu tirei eles da forma, principalmente a minha peônia, ela ainda não tava seca, tá? Então, deixem de um dia pro outro secar, que é melhor, tá bom? Pra poder mexer. Aí, ó, tava ainda, né, secando, né? Eu não deixei a secagem por completo gravando, mas que tá acabando minha bateria também. Mas aí, ó, ela fica bem desse jeitinho, tá? Eu fiz a mais simples pra mostrar o processo do começo, como que a gente faz, né? E não tem segredo, gente. Se você quer uma vela colorida, pois bem, vamos deixar ela pra um próximo vídeo, que fica bem fácil da gente fazer, sabendo que a gente já tem esse daqui de gatilho. Olha aí minha peônia, que linda. Ela vai ficar assim no final, vocês vão ver. Quer dizer, vocês já viram no começo do vídeo, né? Não ficou muito no suspense, porque vocês já sabiam o que eu ia fazer. Mas, enfim, minha peônia ali, no caso, é de sabonete, tá, gente? É a mesma forma que eu uso pra fazer sabonetinho. Aqui eu tô usando pra fazer as minhas velas, tá? Gente, essa vela é um espetáculo. É muito gostosa. Ela, você pode utilizar pra fazer massagem, aquelas velinhas de massagem, sabe? Você pode pingar ela na sua pele, que na hora que você acende ali, ela no paviozinho, ela não pega uma temperatura suficiente pra queimar a sua pele. E assim, essa cera, ela é maravilhosa, ela hidrata super a pele, tá? Ai, é só usando realmente pra você sentir o quão gostosa ela fica, tá bom? Gente, e é basicamente isso aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu ornamentei, né? Eu coloquei ali algumas, algumas pérolazinhas, fiz ali um agradinho, né? Coloquei um rótulozinho, coloquei candle, né? Que significa vela em inglês, para quem não sabe, né? E coloquei candle de vanila, né? E coloquei um galinho ali, que a Mel até escolheu, né? Não fui nem eu que escolhi a rotulação. Até mesmo que a gente... Ela foi num aniversário sábado e deu de presente uma velinha dessa, eu fiz duas. Então, com 285 gramas, se a gente parar pra pensar, gente, deu bastante coisa. Deu duas velas grandes dessa daqui. Deu mais a minha peônia e mais, eu inseri mais naquele... Nesse potinho pequenininho, tá? Então, deram quatro velinhas ali, bem bacana, tá? Não fica caro pra fazer, não, tá? Olha aí, ela não precisa de desmoldante, porque ela em si é um óleo, né? Vegetável, então ela já desmolda com bastante facilidade. E foi o que eu falei pra vocês, eu resolvi passar o pavio depois, né? Como eu tirei ela um pouquinho mais molinha, ó, todo cuidado sempre é pouco. Eu peguei ela, toquei nela com muito, mas muito cuidado mesmo, gente. Porque senão, qualquer coisinha, as petalazinhas dela estavam quebrando, se desfazendo na minha mão ali. Então, eu fui apertando ali com bastante cuidado pra tirar, tá? Ó, limpei minhas mãos, porque querendo ou não, só esse tempinho que eu fiquei ali e sábado tava um calor. Ela deu uma pré-derretida na minha mão. Aí, eu peguei um palitinho, ó, pra gente fazer aquele agradinho em cima, todo bonitinho com pavio. Ó lá, ó, tá pronto, tá? Aí, eu coloquei num saquinho de organza e ficou um charme. Você pode colocar em caixinha de acetato, fazer aí um pacotinho do seu agrado, da sua preferência e dar de presente que quem receber com certeza vai amar, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido e gostado, gente. Se você já gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa aquele like bacana, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações. E um beijo no coração de cada um de vocês que assistiu até aqui e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!